O fato de eu ter subido, né, pros galos, como muitos falam, né, agora só tem que voltar desde o começo, né. Mas eu, assim, particularmente, eu não vejo um recomeço, mas sim apenas mais um desafio na minha carreira. É o que eu quero, é o que eu venho buscar, né, e eu vou buscar, eu vou chegar lá. Quando eu subi pros galos, né, e sabendo que é Fental, o Francisco Ribeiro é um cara da trocação também. Eu falei, pô, tô em casa, o cara da trocação, eu também. Quando eu saí naquela trocação insana ali com ele, eu tinha certeza que eu não ia ser o meu calteado, pelo fato, alguns minutos antes. Quando ele me acertou, o golpe mais forte dele, que foi meio um cruzado com o swing que pegou na minha cabeça, né. Eu senti aquele impacto, mas eu não senti que mesmo que eu ia cair. Eu falei, então já é, mano, eu vou pra cima desse cara que eu sei que essa mão não vai me derrubar. Quando eu subi pra cima do meu adversário, né, eu testo primeiro os golpes dele, né, tanto o chute como o soco, pra saber se eu posso ir com tudo ou eu tenho que me cuidar um pouquinho mais. Então, quando eu for pra cima e levar um contra-golpe, eu não vou cair. Porque é o que eu gosto de fazer, é sair arrebentando mesmo. Quando eu togo uma, eu me acordo, assim. Olha, quando entra um golpe assim, mesmo, parece que eu ligo. Ligo aquele sistema ali da porrada. O fato de eu ter subido de categoria, pra mim, ajudou muito na questão de treinamento. Hoje eu posso treinar com um peso bom, né, onde eu não tenha risco de se lesionar. Então, hoje eu consigo treinar mais duro do que na outra categoria, né. Meu jogo de chão, eu tenho melhorado bastante. Hoje, se eu ser botado pra baixo, eu vou lutar jiu-jitsu. Na verdade, eu acho que eu tenho evoluído, porque eu comecei a gostar de jiu-jitsu. Eu sempre fui um cara que, quando pisa dentro daquele autógono ali, entra pra matar ou morrer. O tempo corre meia-meia até, em qualquer categoria.